Eu não consigo esquecer suas palavras Levada por este seu pensamento, um outro amor você logo arrumou Eu procurou saber de minha verdade, eu sei porque você não me esperou Fiquei surpreso quando você me falava, que está por ódio as minhas cartas ator Até o retrato que eu te dei foi destruído, e por vingança no fogo você jogou Você esqueceu que eu te amava loucamente, aos seus colegas, na sua ideia de gol Aquelas cartas eram mensagens sinceras, que transmitia pra você, meu grande amor Foi destruída minha esperança querida, não deu valor na luta que iniciei Não teve pena ao me ver o sofrimento, dos longos meses que de ti me ausentei Foi procurar uma vida pra nós dois, mas desde agora quando pra ti eu voltei Minha ansiedade em pegar de meu amor, só um bom dia foi que nem que eu ganhei Olhe em seu rosto, veja a letra aparecer, os pedacinhos das cartas que te escrevi Lembrou meus sonhos destruídos, não sabe por quê, você não queria nossa luta prosseguer Você deixou de levar por bons amigas, depois de tudo que cortei eu padeci Venci na vida, mas perdi o meu amor, sozinho agora vou minha vida seguir Música Música Música